Pronto, vou começar a nossa aulinha, né, e vou chegando e vou colocando. Bom dia, Vitor Costa. Vitor Costa de Souza, Vitória também já entrou. Eu gosto da presença dos alunos porque tem um controle para saber quem assiste a aula e quem não assiste, né? Pronto, bom dia. Vamos abrir o livro na página 94. Um exercício de revisão, mais atividades para a gente. Está aqui na página 94 para vocês. Já corrigimos o exercício do caderno, o uso da crase, do assento indicador, vamos tirar nossas dúvidas. Corrigimos também as orações, o exercício de revisão das orações, né, que eu coloquei subordinadas e coordenadas para vocês diferenciarem os períodos. E agora, mais orações, mais revisão da matéria para a prova, tá? Aqui, nossa revisão, ela inclui redação e inclui a parte de gramática de toda a matéria que a gente está trabalhando. Página 94, vou escrever no chat aqui a página. Ó, página 94. Bom dia, Bia. Bom dia. Página 94. Minha está entrando. Vamos lá. Leia o trecho de um romance e responda a questão a seguir. Quase todos os meus amigos têm um avô. Alguns têm até dois. Eu não tenho nenhum. E gostaria de ter. Gostaria de passear com eles. Bom dia, Davi. A interrompe, né, o texto fica assim um pouco sem graça quando a gente corta o texto. Vou repetir o texto, né, na página 94. Quase todos os meus amigos têm um avô. Alguns têm dois. Eu não tenho nenhum. E gostaria de ter. Gostaria de passear com eles. Ir ao parque, ao circo, ao campo de futebol. Gostaria de dar a mão para um e para o outro. Fala, Nicolas. Fala, Lifá, repete. Você está no caderno ou não? Estou no livro, porque a Amanda disse que eu já corrigi as páginas, o exercício do caderno. Amanda disse que eu já corrigi. Se eu já corrigi o exercício de crase e o exercício de revisão de orações, agora eu vou fazer o exercício de revisão do nosso livro. Página 94. Oi? Dá uma olhada. Você já falou. Eu já estava perguntando qual era a página. Você já falou. 94. Ok? Já chegou junto comigo? Deixa eu botar a Júlia. Está sumida. Está sumida. Está sumida, hein, Júlia. Júlia é para a série. Sumiu um pouquinho, né? Estava sem internet. Agora eu vou ter que começar a leitura de novo. Deixa eu esperar só um pouquinho. E toda hora eu tenho que interromper. Eu acho que agora eu vou interromper mais não, né? Eu tenho que ler o textinho todo. Vai ter sentido o texto. senão a gente não consegue entender o que está lendo. Tá? Vamos lá. Página 94. Mais atividade. Questão 1. Leia o trecho de um romance e responda as questões a seguir, tá? É só um trecho. Quase todos os meus amigos têm um avô. Alguns têm até dois. Eu não tenho nenhum. E gostaria de ter. Gostaria de passear com eles, ir ao parque, ao circo, ao campo de futebol. Gostaria de dar a mão para um e para o outro. Assistir um filme, fazer qualquer coisa juntos. Essa é sempre a parte mais legal. Ficar com as pessoas queridas. Qual é o desejo expresso pelo nosso narrador do texto, hein, gente? Qual seria o desejo dele expresso aqui que você entendeu? Ele queria ter um avô, né? Um não. Ele queria ter até mais de um, né? Um por parte de pai, um por parte de mãe. Ele gostaria de ter um avô, pelo menos. Então, vamos colocar um A. E vamos colocar que ele... Gostaria de ter um avô. Bom dia, professora. Bom dia, minha linda. Bom dia. Deixa eu ver quem mais entra, que eu não botei. Júlia está sumida, hein? Marinho está sempre na minha aula. Passaria e sumiu por uns tempos. Estava sempre presente também. Não botei faninha, né, Ana? Ana Luísa. O que é para você? Eu não coloquei o seu nome ainda. Vou colocar. Você me deu um bom dia gostoso. Todos, né? Vamos lá. Nós estamos na página 94, tá? Exercício de revisão da matéria. Ver se você já conseguiu pegar a primeira resposta no chat aí. Um, letra A. Qual é o desejo? Aham, está aqui. Está aí? Entrou no chat para você, Aninha? Entrou. Ok. Esse aí é qual o desejo expresso do trechinho, do fragmento do texto que eu li agora, tá? Aí vem um B. Fiz assim, sublinho no texto as palavras que indicam a ação daquilo que o narrador gostaria de fazer se tivesse a voz. Ele queria parque, ele queria cinema, ele queria assistir filme. Então, quantos períodos há no texto? Vamos ver quantos períodos? Contem para mim, por favor. Quantos períodos há nesse texto aqui para mim? Quase todos os meus amigos têm um avô, um. Alguns têm até dois, dois períodos. Eu não tenho nenhum, terceiro período. Eu gostaria de ter, quarto período. Gostaria de passear com eles, cinco períodos. Ir ao parque, ao circo, ao campo de futebol, seis. Gostaria de dar a mão para um e para o outro, assistir um filme, fazer qualquer coisa juntos, sete. Essa é sempre a parte mais legal, ficar com as pessoas queridas, oito. Então, cada ponto final encerrou um período. Então, a letra B diz, mandou sublinhar, sublinho os verbos, que indicam a ação daquilo que o narrador gostaria de fazer. Vamos lá? Vamos sublinhar no texto? Vocês podem sublinhar no texto mesmo, tá? Um B. É passear, grife em passear, ir, passear com eles, ir ao parque, o circo, o campo, o futebol. Gostaria de dar. Gostaria de dar. São dois verbos fazendo função de um só. O verbo principal é dar. A mão para um e para o outro. Assistir. Também pode sublinhar. Assistir um filme. Temos também o verbo fazer, né? Fazer qualquer coisa juntos, fazer. Grifei o verbo fazer. E ele fala que essa parte é a mais legal. Ficar com as pessoas queridas. Então, temos que grifar também o verbo ficar. Então, verbos sublinhados. Passear, ir, dar, assistir. Fazer, fazer e ficar. Ok? É a resposta da um B. Você pode fazer direto no fragmento. Ou escrever a respostinha na B, né? Eu vou colocar agora aqui, ó. Passear. Vou colocar também aqui, ir. Vírgula. Vou colocar o dar. Vírgula. Vou colocar assistir. Vou colocar o fazer. Vou colocar também o ficar. Vamos ver se eu coloquei todos. Coloquei sim. Deixa eu dar um espaçozinho aqui, seguradinho aqui. Pronto. Vai para vocês. É esses verbos que vocês vão ter que sublinhar, não vai no trecho, tá? No trecho. Já veio um C para a gente. Que sinal de pontuação delimita os períodos? Como eu falei, são os pontos finais, tá? Eu fui lendo até o ponto final e contando os períodos. Pontos finais. Cada período encerra na sua pontuação. Ou seja, uma pergunta, ou seja, uma exclamação, ou seja, um ponto final. Não posso contar período até vírgula, não posso contar período até dois pontos, não posso contar período até ponto e vírgula. na entrevessão, que é o início do texto. Tá? Eu tenho que contar quando encerra a ideia da frase. Encerrou? Então, eu encerro o período. Um D. Que sinal de pontuação delimita os períodos? Já botamos pontos finais. Professor. Oi. Eu não entendi o que você botou na letra C. Fala de novo, amor. É porque, né? Você perguntando quantos períodos há no texto, aí você botou ponto final. Não. Aqui não dá. É a ler quantos períodos há no texto. Eu contei até oito, eu não botei resposta, não. Ah, eu botei resposta da D. Não, você botou pontos finais. É, é a resposta da D. A resposta da D, que são, é que é ponto final. Peraí. Deixa eu botar C de novo. C. Eu botei que eu fiz a contagem há oito períodos. Lembra que eu fiz a contagem? Eu só não digitei. Pronto. Eu não digitei oito períodos. E há um D. Pouca decinha, né? Esqueci. Pontos finais. Pronto. Pontos. Pontos finais. Eu fiz a contagem dos períodos, mas eu não coloquei no chat pra vocês. Pronto. Pontos finais. Agora acertei. A um C é há oito períodos. Existem oito períodos. E a um D, pontos finais. Ok? Agora vem a um E. O que caracteriza um período simples? Um período simples é quando a gente tem um verbo só, tá? Período composto, com dois ou mais verbos. Então, o que caracteriza um período simples? Então, vamos colocar o que eu coloquei. O período simples apresenta apenas uma oração, que é um verbo. O período simples apresenta apenas uma oração. Então, nós sabemos que o verbo nós chamamos de oração. Mas tem mais um ainda, né? Na nossa um E. Retire um exemplo do texto. Vamos colocar... Vou colocar aqui exemplo. Exemplo que só tem um verbo. Vou colocar eu não tenho nenhum. Ele colocou o verbo ter aí, ó. Pra gente. Eu não tenho nenhum. Só tem um verbo. Ter. Então, é um período simples. E encerrou com ponto final. Agora vamos ver a F. Agora, o que caracteriza um período composto? É quando o período composto apresenta duas ou mais orações. Que são verbos. Tá? Então, o período composto... Composto... Vamos colocar... Apresenta o que eu falei. Deixa eu colocar aqui, Rafaela. Apresenta... Bom dia, Rafaela. Apenas... Não tem apenas, não, né? Apresenta duas ou mais orações. Agora, eu vou botar um exemplo aqui do lado. Exemplo. Vou colocar dois pontos. Gostaria... De dar... De dar... A mão... Para um... E para... O outro... Pírgula. Assistir a um filme... Assistir a... Um filme... Vírgula. Aí eu vou botar outro com o verbo também, tá? Fazer qualquer... Fazer... Qualquer... Coisa... Juntos. Pronto. Período composto, ele apresenta duas ou mais orações. A palavra oração também é verbo, tá? O verbo também é chamado de orações. E de núcleo do predicado, né? Então, eu coloquei... São dois A aí, tira um para mim. Gostaria de dar a mão para um e para o outro. Assistir a um filme... Fazer qualquer coisa juntos. Tira só um A que bate dois A aqui, ó. Ao mesmo tempo, antes da palavra mão, tá? Consertem para mim. Questão dois agora. Dois. Nomes na página 94. Agora nós vamos completar com os parônimos o nosso... O nosso exercício. Preste atenção. Os nossos homônimos, eles têm o mesmo significado. Não é o mesmo significado dos parônimos. Os homônimos, eles têm... Vamos lá, vamos recapitular. Não é o mesmo significado, a mesma escrita. Eles escrevem de uma forma e tem várias. São os perfeitos. Tem perfeitos e imperfeitos. E eles, vocês têm o significado diferente, né? Para cada palavra, os que chamamos de homônimos. E parônimos. São palavras parecidas. Discriminação. Descriminação. E assim vai. Várias palavras que nós temos. Parecidas, só trocando uma letrinha. E você tem aí... Você tem aí... Vamos colocar... Vamos colocar... É sessão. A pronúncia. Sessão, sessão. E formas descritas diferentes. Nós temos homônimos. Aí vamos para o ônibus. Eu tenho assim... Descrição. E descrição. Quando vocês falam... Colocam na frase... Cumprimento. Cumprimento. Um é saudação. O outro é medida. E assim vai. As palavras que a gente só troca a letrinha. Que mudam o significado. São os nossos parônimos. E o homônimo, ele vai escrever. Com a forma, né? Nós vamos ter a mesma pronúncia. Mas a escrita é diferente. E os parônimos, não. São pronúncias parecidas. Não é a mesma coisa. Não é a mesma escrita. Um é diz. O outro é de. Eu digo assim... Descriminar. E tem discriminar. Então, isso são parônimos. E eu acho que nós escrevemos com a mesma forma. São. A palavra são vem do verbo terceira pessoa, do plural, do presente, do indicativo, do verbo ser. E nós temos o são também relacionado a santos. Tá? São Sebastião. São Pedro. Né? O nome de... A gente dá o título ao santo. Tá? E vem o são que é do verbo ser. A professora pronuncia é a mesma e a escrita também, significados diferentes. Aí é homônimos. Aí diz assim... Em cada um... Esse assunto é até do sexto, ano e sétimo, né? Em cada item a seguir, escolha um parônimo adequado ao sentido da frase. O deputado ainda tem um ano de mandado ou mandato. São os parônimos. Olha só. Você tem mandado e tem mandato. Né? Parecidas. Mas tem a troca do de pelo de. Então, aqui, o deputado ainda tem um ano de mandato. Tá? Ele ainda vai trabalhar um ano como deputado. É mandato e não mandado. Ele tem um ano de mandato, que é de que ele vai cumprir, né? A profissão dele como deputado durante um ano, ou mais de um ano que ele ainda tenha. Mas ele ainda vai cumprir o mandato dele. Aí diz assim... Vamos lá. Mandato. Aí vem essa, essa é a A, tá? Aí vem dois B. Ele se sentiu discriminado ou discriminado. Por não poder entrar naquele clube. Então, ele sofreu discriminação. Em casa, hoje, tá um negócio feio. Tem suspeita de Covid pra todo lado aqui. Duas pessoas medicadas com uma suspeita de Covid. É fácil, não? Bom, vamos lá. Dois C. Ele se sentiu discriminado, então. Por não poder entrar naquele clube, né? Houve, então, a discriminação. E descriminação. Quando a gente fala descriminação, é o ato de descrever, né? E discriminar. É você diferenciar uma pessoa da outra. Os jasmins de mim, a avó, são muito flagrantes ou fragrantes. Quando a gente fala de fragrantes, vem de aroma, perfume, aromatizado local. E quando a gente fala de flagrante, é que você foi pego de uma forma ilícita. Ok? Então, quando eu falo fragrante, vem de fragrância, perfume. E quando eu falo flagrante, eu estou falando que você agiu de uma forma ilícita. Então, você foi pego, você foi preso. Então, eu digo assim, jasmins, jasmins de minha avó são muito aromatizados. Então, fragrantes. Tá? Então, vamos colocar fragrantes. Grandes. Vamos colocar dois dedos. Muitos utilizam transportes. Nós temos diariamente. Fluviais e fluviais. Muitos utilizam transportes. Fluviais ou fluviais. Alguém pode me dar resposta? Você vai se aprender lá no sexto ano. Não, no quarto ano, né? Terceiro ano. Eles foram trabalhando isso. Você tem aqui fluviais. Um aqui é chuva. E o outro é rio, né? Rio. Também consideram mar. Então, você tem muitos transportes. Muitos utilizam transportes. Fluviais ou fluviais. Quem pode me dar resposta? Alguém pode abrir o fone e me dar resposta? Ninguém vai abrir o fone? Gente, não pode falar. Se for errado, não tem problema, não. Fluvial, professor? Fluviais. Você falou o quê, Davi? Fluvial. Eu falei errado. É, mas não tem problema, não. É bom até porque agora você não esquece mais. Entendeu? A gente, quando erra, aí você não esquece mais. Você vai dizer assim, essa eu já errei uma vez. Não vou errar mais, não. Não, então nós vamos colocar fluviais, tá? Fluviais vai ter chuva. Fala de novo, Davi. Professora, eu confundi, porque eu achei que era assim ou é assim no final. Eu falei fluvial. É, confundiu. Mas não tem problema, não. Vamos colocar, então, fluviais. Fluviais é chuva. Então, fluviais, rio, mar. Vamos lá. Foi. Aí vem a 2E. A família real portuguesa emigrou ou imigrou de Portugal. Na família real portuguesa, emigrou ou imigrou. Quem quer chutar? Falamos chutar, né? E, E, I, I. Emigrar, entrar, imigrar, sair, ou é o contrário? Acho que é o contrário. Emigrar, entrar e emigrar, sair. O que nós vamos colocar aí? A família, ela saiu ou ela entrou? Ela saiu, né? Então, ela imigrou. Um, dois, quatro, cinco. Ó. E se ela tivesse imigrado, ela estava entrando, né? 2E. Agora vamos à página 95. Página 95 para vocês. 3A. Vamos ver se vocês conseguem dar um minutinho para vocês fazerem. Hum, essa é fácil. Essas são os homônimos. Aí vamos colocar os homônimos agora, tá? E nós temos também homônimos de imperfeitos aqui também. Deixa eu ver aqui. Nós temos os homônimos aqui de imperfeito. Perfeito. A justiça deve casar os políticos envolvidos em corrupção ou caçar. Aí você fala assim, casar, porque eu li que o casar tá com S, né? Mas aqui tá com toda a 2S, caçar. Então, caçar com C cedilha ou caçar com 2S. Que eu saiba, caçar com C cedilha é caçar animais, hein? Vai caçar quem vai caçar? A justiça vai caçar quem? Vai caçar os políticos? Você vai caçar os políticos e não vai poder perder um rifle para caçar ele no meio do mato, né? Então, vai caçar na própria justiça. Então, nós vamos botar caçar com 2S, tá? Então, caçar. É o que eu digo, os homônimos, eles têm a mesma pronúncia, mas a escrita é diferente. Vamos lá. Então, vamos sempre gravar. Toda vez que vier caçar com C cedilha, significa caçar animais. Então, você precisa, pra mata, caçar os animais. Como você vai, só se você tratar o ser humano como um animal, aí você vai caçar esse ser humano com C cedilha. Vai pegar um rifle, né? Vai sair em busca de caçar ele. Aí é com C cedilha. A biblioteca avisou que a sessão de clássicos foi inovada. Então, você vê sessão, sessão e sessão. Quando eu falo a sessão de cinema, sessão da tarde, sessão de filmes, eu vou escrever com C cedilha ou vou escrever com 2S? E quando eu falo sessão, repartição, C e 2S. E o C com 2S vai fazer a mesma função de sessão que o C cedilha, tá? Divisória, repartição. A biblioteca avisou que a sessão de clássicos, quer dizer, a sessão de livros, a quantidade de livros, foi renovada. Então, nós vamos colocar a nossa sessão com C cedilha. Se eu botar o C e 2S, eu estou falando em divisão, divisória de repartição. Quando eu falo a sessão com S e 2S, eu estou falando de filme, de seriado. Então, essa sessão é uma sessão de livros, quantidade de livros. A minha sessão vai para vocês. Para a sociologia, a sociedade organiza-se em estratos ou extratos? Para a sociologia, a sociedade organiza-se em estratos. Quando eu quero um extrato bancário, eu quero com X, né? Eu quero um comprovante. Nós temos também o sentido de extrato em relação a perfume também, aroma. E esse extrato que é dado para a sociedade em relação à sociologia, que organiza-se em estrato com X? Não, eu não tenho um extrato com X aí, porque eu não vou pedir um extrato bancário, né? Eu não vou sentir o perfume. Então, eu vou colocar aqui para a sociologia, a sociedade organiza-se em estratos. De uma forma, em sentido, né? Com S. S é 3C. Vamos colocar em estratos. Para vocês. Ah, é 3C, são 30. 3D. Um ônibus, C de meu acento. Olha só. Se eu tiver um acento circunflexo ou agudo, eu tenho um acento com C, dentro da minha língua portuguesa. Agora, se for um acento onde eu possa sentar, é com dois S. Então, se você der um lugar no ônibus, o meu acento no ônibus, eu vou colocar com dois S, tá? Então, eu vou ceder o acento para vocês. Vou ceder o meu lugar para a turma 8-1. Então, eu vou ceder meu acento para a 8-1. No momento em que ele a chamou, ela olhou para... Nós já vimos esse assunto. Traz, parte traseira, parte de trás. E nós temos também traz com o Z, do verbo trazer. Então, se a frase fala em sentido, da parte de trás da pessoa, de uma parede, nós temos o traz com S. E não podemos esquecer o nosso também acento. Então, no momento em que ele a chamou, ela olhou, ela olhou para trás. Então, nós vamos colocar o traz com acento e S. Para a senhora. Pode falar. Isso não cai na prova? Olha, eu não botei na prova, não, porque eu usei na prova de redação. Nós usamos, né? Fizemos aqui, parte de trás, mais. Mas eu não coloquei, não, porque eu botei 10 perguntas objetivas. Eu queria até colocar um texto para vocês desenvolverem, mas eu preciso de resposta, né? Que vocês vão ter, quando terminarem de fazer, vocês já vão ter a pontuação. E para eu colocar a pontuação, eu não posso colocar redação para vocês fazerem. Não tem como, porque a plataforma não corrige a redação. Quem tem que corrigir é o professor. Então, eu botei 10 perguntas. Vai ser na plataforma mesmo, professora? As provas? Vai, vai. Até a de redação. Vai entrar na data certa. Professora, a prova é tipo, ela vai ficar o dia todo, não, é, ela vai ficar a semana toda e ela vai sair no mesmo dia. Eu acho que vocês vão ter 24 horas para fazer. Não vai ser. Mais do que 24, não. Está escrito isso, quando no calendário, está escrito que só pode fazer no dia. É, vocês receberam o calendário. O Beto hoje entrou na sala e falou até sobre isso. Mas o que eu entendi era 24 horas. Mas aí vai depender da escola, eu não sei. ela vai ter um limite de horário. Vai postar a prova, as provas já estão prontas. Vai ser postada direitinho, a gente vai colocar lá no dia, no horário certo. E vocês vão fazer após a aula, tá? Não é durante a aula, não. Vocês só vão abrir a prova depois da aula. Vocês vão ter a aula normal para tirar dúvidas, exercício de revisão, terminar o livro. Vocês não vão sair de férias assim, não, gente. Nós nunca tivemos férias no início do ano de dezembro. Você tem uma sessão de provas, comentários, tirar dúvida, que fica a gente de recuperação para a final. Então, não é por aí, não. Então, vocês vão ter a aula normal e vão ter a prova a partir de um determinado horário. Ela vai abrir para você e vai ter uma hora para fechar. Não é como eu dei o prazo até hoje ou esta classe, não, hein? Eu dei o prazo até hoje, cinco horas ou esta classe. A partir de cinco horas, eu vou tirar o link de lá. Não vai ter mais trabalho esta classe. Então, quem não fez, já vai ter um zero para somar com a prova e dividir por dois. Já vai ter que fazer recuperação, não tem saída. Então, vocês têm até cinco horas para fechar na esta classe. A prova vai ser. Eu ainda dei um prazo de dias, mas a prova não tem prazo de dias, não. Porque, se eu não me engano... Professora, eu cheguei... É uma prova. É 24 horas. Professora, pode fazer o papelzinho, tá? No papel do esta classe? O papelzinho que tem lá? Tá na plataforma, gente. O link para vocês. Entrem lá, falam com a minha turma. Não, não. Isso eu já fiz, professora. Eu estou perguntando se a gente vão ter que fazer aquele papelzinho que vem extra no papel do livro, esta classe. Não. Eu já peguei até algumas perguntas. Eu peguei muitas perguntas até. Eu peguei todas. Da folhinha de vocês e coloquei no esta classe. Então, essa folhinha que você tem que entregar lá na escola para fazer, eu já coloquei na plataforma. Eu já coloquei no formulário. Então, eu tirei dez questões dessa folhinha e coloquei... Não sei se foi dez ou onze. Acho que foi dez. Mas eu coloquei na plataforma para você responder e direto lá para eu corrigir. Aí eu abro aqui e corrijo um por um. Entenderam? É assim que funcionou esta classe dessa vez. Porque da outra vez eu pedi para vocês entregar o formulário na escola, virou bagunça. Três alunos me pediram oportunidade para entregar. Eles tinham viajado, outros estavam sem internet. Então, quem me pediu, eu liberei. Não liberei a turma inteira, mas são os que estavam com dificuldade de internet e dois até que teve que viajar e não tinham como fazer. Então, eu autorizei a data da entrega numa terça-feira. Só que quando eu cheguei lá para pegar os três que faltavam, uma quantidade enorme de esta classe eu não entregue. Um envelope cheio. Eu falei, o que é isso? Eu já tinha pego o prazo que eu dei. E o restante, aproveitou o gancho que os três pediram para entregar, entregaram tudo atrasado. Não, não é por aí, né? E direitos são iguais para todos. E teve aqueles que entregaram no prazo certo e os demais. Ah, mas eu não dei prazo para todo mundo. Eu dei para os que pediram e que tinham necessidade do prazo. Aí virou bagunça. Quando eu chego lá, tem algum envelope cheio. Eu falei, mas eu não dei prazo para todo mundo assim. Então, dessa vez, eu falei, não, não vou colocar não. Sabe por quê? Aí depois que assim, chega esta classe, vai entregando, vai entregando. O professor tem que ir na escola todo dia, gente. Então, é preferível estar aí dentro da sala de aula trabalhando lá. A gente tem que dar aula aqui na Correia lá para pegar. É um problema sério. Não tem como. Então, eu marquei de pegar, peguei. Ainda dei até prazo, né? Além para pegar. Depois eu ainda dei o prazo. Voltei lá para pegar os que eu tinha dado prazo até ter terça-feira. Quando eu chego lá, eu não galope cheio. Ainda tinha mais gente ainda que ainda ia entregar. Falei, não, fechou. Fica sem nota. Vou fazer o quê? Aí, quer dizer, se eu colocar a folhinha, nem todo mundo vai entregar. Vai entregar 50% das duas turmas. Ainda vão ficar levando a prestação. Não dá. Não dá que eu tenho data para fechar diário, tenho data para tudo. Portanto, dessa vez, eu selecionei as perguntas da obra do esta classe. coloquei lá no formulário para vocês e o prazo encerra hoje às 5 horas da tarde. 5 horas eu vou retirar o link. Davi, você foi um dos primeiros a fazer. Você entrou naquela leva quando eu fui pegar para corrigir, só tinha um 5. E você estava naqueles 5. Você foi um dos primeiros que eu encontrei com a sua avó na rua. Eu tive que comprar remédio, conversei com a sua avó e ela avisou para você fazer. uma coisa que eu falei já está lá no link, na plataforma. E coloquei lá um recadinho para vocês, para vocês fazerem. Então, você foi um dos primeiros a entregar. Agora, hoje, encerra 5 horas. Quem fez, fez. Quem não fez, já fica sem nota. Já foi avisado, né? Quem não assiste a aula, por favor, pegue a aula gravada. Vocês têm aula gravada? Pegue a aula gravada e assistam. E aí, vocês vão poder saber o que está acontecendo e o que o professor está colocando para vocês. Tá? Vamos lá, continuando. Vamos voltar lá para o nosso chat. Então, eu coloquei aí um 3E. Já enfechou a questão 3. Agora, nós vamos para 4. Em cada item a seguir, escolha um sinônimo. O antônimo é o contrário. O sinônimo é o significado das palavras. Adequado ao sentido de cada frase. O médico atendeu todos os... Mas a gente trabalha o tempo inteiro com homônimos e parônimos, sinônimos e antônimos. Tá? Não podemos esquecer disso. O médico atendeu todos os clientes que o guardavam na sala de espera. Eu quero saber se é clientes ou fregueses. Eu chamo de fregueses quando você tem... você é fregueses de algum comércio, uma loja. Eu chamo de fregueses, de uma quitanda, de um local onde você compra sempre, constante, e você é conhecida como fregueses certo, daquele comerciante. Agora, quando a gente fala em relação a médico, o médico não vai atender o fregueses. O médico, ele vai atender o paciente. Como não temos paciente aqui, nós podemos chamar também o paciente de cliente. Tá? E empresas também muitas chamam de cliente. Então, vamos lá. O médico atendeu todos os clientes. Ó. Vamos a 4B. O hotel estava preparado para recepcionar todos os... Hotel? Hotel vai pegar o que, gente? Usuários? O que é isso? Nós vamos ser usuários de um hotel. Nós vamos ser o quê? Aí vem hóspedes ou usuários. Vamos ficar com hóspedes, né? Vamos ficar com os nossos hóspedes. Isso é para vocês. 4C. meu tênis está furado de tão antigo, de tão velho. Qual o termo que eu vou usar aí? Se ele está furado, ele só pode estar o quê? É antigo, fora de moda. E sim, velho. Então, como ele está velho, ele rasgou, furou. É para vocês completarem o significado. São os nossos sinônimos. 4D. Quando ela olhou em meus olhos, meu coração furtou ou roubou? Furtar. Aqui tem flurtou. Ai, flurtou. Em vez de furtar, é furtou. Flurtou. quando ela roubou em meus olhos, roubou o meu o quê? Coração. Em sentido de roubar, em sentido figurado, tá? Roubou. Quer dizer que ela ganhou o meu coração. 4E. O cachorro da vizinha é muito, muito corajoso. Eu sou corajosa, não o cachorro. O cachorro é valente. Eu vou botar corajoso, o cachorro, ou ele é valente? Nós vamos usar a palavra correta. Ele é valente. Corajoso é um ser humano, né? Os animais também. mas os animais, eles tentam jogar ameaça. Se você ficar com medo, ele percebe. Num período, embora tivesse o desejo de conhecer as praias baianas, nunca o fez, pois sempre optou por lugares frios. A conjunção em destaque, a conjunção é embora. É essa conjunção que nós vamos julgar, analisar, classificar agora. Bom, embora tivesse o desejo de conhecer as praias baianas, a primeira oração. Olhem usar uma... Vamos usar aí a separação pra gente. Coloca uma barra. Segunda oração. Nunca o fez. Terceira oração. Pois sempre optou por lugares frios. Três verbos. Tá? Não vou considerar o verbo conhecer, porque tá no infinitivo. Eu tenho o verbo principal da oração. Tivesse. Um pretérito imperfeito do subjuntivo. Depois, nunca o fez. Verbo fazer. Ou aqui, objeto direto. Pois, sempre optou por lugares frios. Eu tenho um pois aqui. Então, houve uma mistura de um período composto por coordenação e por subordenação. Então, aqui eu quero a classificação. Tô fazendo da frase inteira, mas eu quero dar a palavra embora. O que significa a palavra embora? Davi sabe? Cadê Davi? Saiu da aula? Deixa eu ver se o Davi saiu da aula. Davi saiu da aula. Alguém sabe o que significa a palavra embora? Nicolas deve saber. Pedro Henrique sabe? Bom dia, né, Pedro Henrique? A gente deu um bom dia. Nicolás, você sabe o que significa embora? Qual a pergunta, professora? Você sabe o que significa a palavra embora? Embora? Embora. Embora. Consegue? Sabe, Nicolás? Se não souber, não tem problema não, é só falar. Você não... Claro, não souber. Então, só lê a outra palavra. Embora. Significa, você sabe como é que surgiu essa palavra? Em, mais, boa, mais, hora. Em, boa, hora. Ela foi perdendo as letrinhas, foi perdendo as letrinhas e chegou para a gente embora, tudo junto. Então, foi formado a palavra em, boa, hora, transformou-se em, embora. Tá? Então, a palavra embora é uma palavra composta. É igual a vinagre. Vinagre é uma palavra composta, de vinho mais agri. Então, se transformou de uma palavra composta, ela ficou uma palavra só. Mas ela é considerada na língua portuguesa, é uma palavra composta. Pois assim, em quais das palavras abaixo nós temos uma palavra composta? Nós temos vinagre, vinho mais agri, embora, em boa, em boa hora, maravilha, é uma palavra composta, mar mais ilha. Então, isso, tem várias palavras que chegou para a gente uma formação de duas. Precisamos de duas para colocar uma palavra só. Fidalgo é uma palavra composta, filho de algo. Se é filho de algo, fidalgo é uma palavra composta. Então, vamos lá, continuando. Isso é muito importante, né? De saber são palavras formadas por dois radicais. Nós temos as palavras formadas por prefixo, temos as palavras formadas por sufixo e temos as palavras formadas por radicais. E nós temos dois radicais, é vinho mais agri, vinagre. Em boa hora, embora. E assim por diante. Continuando, então, a questão quatro, agora é cinco, né? Então, uma questão agora é cinco. Isso é bom a gente sempre saber, porque nós temos aí pela frente, nono ano, depois ensino médio, e lá na frente, pode ter uma questãozinha dessa que cai mesmo, prefixação e vestibular, aí você já tem uma, né? Você já tem uma noção, já sabe, mas ouviu falar. No período, embora, tivesse o desejo de conhecer as praias baianas, nunca o fez, pois sempre optou por lugares frios. A conjunção em destaque é, é coordenada e indica uma explicação, eu falei que esse período, ele está, é misto, ele tem subordinação e tem coordenação, é subordinada, subordinativa e exprime uma consequência, é uma subordinativa e tem sentido de concessão, é coordenativa e soma informações, é subordinativa e indica causa e algo. Se significa causa, ela tem que ser uma causal. Ela é uma coordenativa, soma de informações, seria uma aditiva. Se ela tem um sentido de concessão, ela é uma concessiva. se ela é subordinada e exprime uma consequência, uma consecutiva. Ou se ela exprime uma coordenada explicativa, que é uma explicação. E agora, José, quem pode me dar resposta? Quem pode me dar resposta, Dacir? Bota no chat para mim. são orações subordinadas. Fala de novo, Amanda. Falou tão baixinho que eu não ouvia. Abre, Amanda, fala. Pode falar. A letra C, vamos dizer que é C, é subordinada e tem sentido de concessão. Correto, Amanda. Assim, então, a resposta é a letra C. Gente, mesmo que a gente erre, não tem problema não, a gente está aqui para aprender, tá? Correto, Amanda. Se ela é concessão, ela é uma oração subordinada, adverbial, concessiva. Aí, eu vou classificar agora, tá? Não está pedindo não, mas eu vou fazer para vocês a classificação. Primeira oração. Embora eu tivesse o desejo de conhecer as praias baianas, oração subordinada, adverbial, concessiva. Aí vem, nunca o fez. Eu tenho aqui uma oração principal. Ele, né? Pois sempre optou por lugares frios. Uma oração coordenada, sintética, explicativa. Seis, na frase, nosso time é melhor, treinamos bastante, portanto, venceremos o jogo sem dificuldades. A conjunção coordenativa destacada expressa a ideia de, portanto, por isso, será que é? Vamos ver? Logo, portanto, por isso, pois, após verbo da oração a que pertence, quem pode me dar a resposta da seis? Ela é uma adição, é aditiva? ela é uma oposição que é adversativa? Ela é uma conclusão que é uma conclusiva? Ela é uma alternância que é alternativa? Ou ela é uma explicação que é uma explicativa? Alguém pode colocar seis a letrinha aí para mim? Vamos ver quem vai me dar a resposta? Júlia? Quer me dar a resposta, Júlia? Amanda quer arriscar de novo? Nícolas quer arriscar? Sara, pode arriscar, gente. Portanto, a provinha está chegando. Ninguém vai arriscar? Já foi para vocês. Vamos ficar toda a vida esperando, certo e errado, né? Tem que arriscar. de minha caneta? Davi voltou, Davi tinha saído. Não, professora, aqui em casa faltou internet agora, acabou de cair. É, isso que é o universo. Saiu. Galera, eu não sei porque a minha tela também saiu, voltou a tela do computador na frente, eu voltei e estavam, vocês ainda conectados, e eu não sei nem porquê, se eu estou conectada também. Entendi. Leia o anúncio a seguir e responda as questões. Vamos lá. renovar ideias e mudar atitudes. Valorizando a sustentabilidade como a raiz para o desenvolvimento. Pense, plante, preserve. Nós temos que pensar, plantar e preservar. é a nossa propaganda. Nós temos aqui o anúncio de propaganda da campanha Plano de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura Municipal de Colatino, 2012. Qual é o objetivo desse anúncio? Qual é o objetivo do nosso anúncio aqui? O objetivo é chamar a atenção da gente, né? É óbvio. Chamar a atenção do leitor. Então, é através da propaganda aqui do anúncio publicitário que alerta a nós leitores sobre a preservação da natureza. Então, vamos chamar a atenção. Página 96, eu vou colocar 7A aqui. Vamos colocar chamar a atenção. do leitor. Podemos até colocar, né? Podemos colocar até dos cidadãos, todos que leem. Dos cidadãos ou dos leitores e incentivá-los. Estão costumendo demais a nossa natureza a valorizar a sustentabilidade. e é, vou lá cuidando do meio ambiente. sete B. E vocês podem colocar com as palavrinhas de vocês a interpretação que nós estamos fazendo do cartaz. Vocês podem perceber que no nosso cartaz, a nossa árvore tem várias coisas escritas, né? Atitudes, tem várias formas aqui de escrita em volta da árvore. Temos também carro, folhas, plantações, casos, para mostrar para a gente que a gente tem que cuidar da natureza. agora vem a B. Considere o modo verbal das formas. Pense, plante e preserve. Como elas contribuem para a construção de sentido do texto? Dá para vocês responderem para mim? Considere o modo verbal das formas. Pense, plante, e preserve. Como elas contribuem para a construção do sentido do texto? Né? Vamos colocar como como estão vamos colocar aqui no modo imperativo, que é a ordem, né? O modo imperativo é você dar uma ordem. pedido, um chamamento. Como estão no modo imperativo, essas formas verbais, vamos colocar uma vírgula aí, essas formas verbais ajudam a construir ajudam a construir a ideia de apelo. de apelo. O modo imperativo é uma ordem, é um pedido, é um desejo, né? Então, aqui é como se estivesse fazendo um apelo, um apelo persuasivo, de convencer do anúncio. Tá? foi eu repetir aqui, é pra vocês. Como estão no modo imperativo, essas formas verbais ajudam a construir a ideia de apelo persuasivo do anúncio. Ok? 7C. Sobre o período renovar ideias e mudar atitudes, responda as questões. Ele é simples ou composto? Justifique sua resposta. Vamos lá, é um período composto, né? Por duas orações. É um período composto composto por duas orações. Mas tem mais uma pergunta aqui. Vamos botar aqui os verbos. Essa é, o verbo renovar, vou botar entre a reno, a reno, a reja, acho que tem mais um verbo aqui, mudar. E vou mudar. Pronto. O verbo renovar e mudar. Tá? Indicam que se trata de duas orações. agora, dentro da 7C, ainda tem mais uma resposta. Qual o termo liga essas orações e qual o sentido desse termo expressa? Vou colocar a conjunção coordenativa aí, tá? conjunção coordenativa, vou botar até entre astras, coordenativa aí, vírgula, que expressa, vou botar sentido aqui, que expressa, ideia, soma, né? Expressa o sentido de adição. Acréscimo, soma. Agora vem 7D. quais são as orações ligadas pela conjunção como no anúncio? Vamos colocar, deixa eu ver aqui no anúncio, renovar ideias e mudar atitudes, valorizando a sustentabilidade como a raiz para o desenvolvimento. Tá até, né, como se fosse uma comparação, né? Quais são as orações ligadas pela conjunção como no anúncio? Vou botar a primeira oração, valorizando a sustentabilidade. Vou dividir aqui, ó. Valorizando, valorizar, valorizando a sustentabilidade. Vamos ver as orações. Agora eu vou colocar do lado, aqui eu vou colocar a segunda oração, tá? Vou botar uma barra. Segunda oração, a raiz para o desenvolvimento. Vou botar entre aspas. Vou fechar. Pronto. Separei as duas orações. Vou ter a primeira oração, vou ter a barra e vou ter a segunda oração para vocês. Tirado do nosso anúncio, tá? Essa é a D. Depois, eu tenho aí também, né, da tia. É já uma revisão de orações, né, da matéria da nossa. Provinhas. Viu? Vamos lá. Além de ligar orações, que sentido a conjunção como expressa no texto? Vamos ver. Se esse é como, aqui, do jeito que está, se é uma comparação, se é uma causa, vamos voltar lá no texto. Eu falei sobre figura, até como, como figura de linguagem, né? Uma comparação, uma figura de linguagem. Quando diz assim, ó, renovar ideias e mudar atitudes, valorizando a sustentabilidade, como a raiz para o desenvolvimento. Mas aí, não está comparando, eu estou comparando só a raiz para a valorização, mas só que aqui está como uma causa. Valorizando a sustentabilidade, porque é a raiz, no caso, eu botaria um é, a raiz para o desenvolvimento. Então, seria uma justificativa, uma explicação para desenvolver, a gente precisa de valorizar a sustentabilidade. Então, é que diz assim, a letra E, diz assim, além de ligar orações, que sentido a conjunção como expressa dentro do texto, eu posso colocar como orações, eu posso colocar um porquê no lugar. O como ele tem três funções. Ele é uma comparação, é uma oração subordinada de verbal comparativa, ele pode ser uma oração subordinada de verbal causal, né? E tem mais um como, uma conformativa. Eu só posso usar nessas três. Aí, falando de figuras, eu tenho a nossa figura de comparação, né? Mas nós não estamos falando de figuras agora, nós estamos falando de orações. Então, eu só posso ter três classificações para ele. Uma das três. Então, nós vamos lá. Qual seria o motivo para o desenvolvimento? Vamos pegar o motivo e a razão para a gente manter e valorizar a sustentabilidade. Então, nós temos uma causa aí. Renovar ideias e mudar atitudes. É o que nós estamos precisando. Amadurecer, renovar as nossas ideias e nos fortalecer com as nossas atitudes. para que nós possamos valorizar a sustentabilidade, né? Do nosso planeta. Como a raiz para o desenvolvimento. Sem essa raiz no sentido figurado, ó, sentido figurado, já me chato até com figuras, como é que eu posso dizer que é uma raiz para o desenvolvimento que nós precisamos mudar primeiro. para que a gente possa começar a apontar o desenvolvimento do mundo, né? Do país, todos os habitantes do planeta. A gente precisa. Então, vamos colocar como uma causa, né? É o motivo que a gente precisa. É o motor que a gente precisa para puxar, dar o arranque, né? Para que a gente possa se mover nesse motor. Então, vamos lá. Essa é a sete E. Além de ligar orações que sentido, a conjunção como expressa no texto. Essa conjunção conjunção expressa sentido de causa, tá? Coloquei logo um porquê no lugar do como. Bom, portanto, vírgula é uma conjunção subordinada, né? Subordinativa causal. Subordinativa causal. causão. Ponto. Mandando para vocês. Temos a página 97 agora. Ponto 97, 98 para fechar o livro. Observe a capa do livro abaixo e em seguida leia o trecho de um ponto angolano. O nome de título é Cambas para sempre. Capa do livro Cambas para sempre de Maria Celestina Fernandes. Complicado pela editora Capulana 2017. Gavião veio do sul e pum. Cadê Nicolas? Nicolas, quer ler o texto para mim? Ou Aninha? Aninha, acho que nem está aí. Deixa eu ver quem saiu aqui. Ah, Ana Luísa está. Por que sim, professora? É porque você está ali embaixo na minha tela. Bia, Caio, Davi, Júlia está aqui. Pedro. É porque está ali embaixo na tela. Quem quer ler esse textinho para mim? Eu gosto sempre de ter na minha aula a vozinha dos meus alunos. Nicolas, Ana Luísa, quer ler Bia, Cailane. Cailane já me gosta. Professora, é porque a gente está com muito barulho não dá para me ler. Ah, é? Aí não dá para entender quando você... Cailane está na aula. O microfone não está funcionando. Ok. Oi, Sônia. Oi, Bia. Eu não sei quem é Cailane. Eu não faço ler. Eu não entendi, Nicolas. Eu não faço ler porque eu estou tomando conta do meu irmão também e aí toda hora a gente está pedindo para não ter um vídeo ali no YouTube. Aí ele está fazendo barulho, ele fica vendo aqui no quarto, aí não é. Seu irmão na aula passada entrou até na gravação, né? Entrou até na gravação o seu irmão. Seu irmão fez tanta bagunça aí quando você abriu o fone para falar, para tirar as dúvidas, que é um direito. Seu irmãozinho entrou até nas gravações. Foi interessante, né? Mas a Aninha quer ler? Nicolas não pode ler porque é do barulho. Se não puder ler, eu leio. Não, professora. Aqui em casa é que está barulho. Ah, tá. Davi quer ler? Davi gosta de passar. É porque agora não está, mas os vizinhos ligaram e o som está muito alto. Mas agora para um pouco, mas está muito alto. Tá com a som. Então vamos lá. Gavião veio do suípo. Chego nas lavras e encontro as mimbangas. Vão grifando algumas palavras que a gente nunca ouviu. Vão grifando. Parece que é um palavrão, mas não é, né? Mibangas. Griffin para mim, mibangas. É um... Ele é angolano, tá? Então vamos lá. Chego nas lavras. Griffin também lavras para mim. Lavras. E encontro mibangas. Foram mexidas. Professora, já está grifando. No texto de vocês também já está grifado? Sim. Estava separando. Vamos lá. Como estavam onde? Desencontro as mimbangas. Parece andular trator toda noite. Tem pássaros, nada, e tem também o nada do céu sem nuvens. E o céu está limpinho. Na zangá, zanzala. Seria, no caso, zanzala. Seria senzala, né? Zanzala. Ninguém está a acreditar. Quem está... Quem é esta... Não, perdão. Quem está a roubar na lavra assim? Olha a linguagem, está tudo, né? Xê... A sibilante. O assobio. Nem reconheço meu avilo. Que lause. Estou... Olha só, estou... Bora. Está faltando aí. Bora, né? Bora. Distraído no acontecimento. Cada manhã se senta comigo e me fala histórias complicadas e fantasias da cabeça dele avariada. Qualquer dia vou tirar pássaro e vou ir voar no outro lado. Que lause está me falar, mas está olhar longe. Gavião veio do sul e pum. Isso aqui é uma... Um pedacinho, né? A Boa Aventura do Gavião e contos africanos dos países que têm língua portuguesa. A linguagem está difícil. As ordens estão em ordem inversa, né? Já pude perceber na leitura que tem muitas palavras em ordem inversa, faltando... Nesse texto aqui, faltando alguns elementos coesivos para que possa haver coerência. Estamos faltando isso também. Aí tem assim... Lavras, é lavoura. Bora, embora. Mibanga, pequena área cultivada. E Zanzala, aldeia. Observando a imagem na capa do livro e seu título, sobre o que você acha que se trata a história. Até o próprio autor com dificuldade de saber de que se trata a história, que eu acabei de ler agora. Vamos lá, vamos dar a nossa sugestão, tá? O que eu posso... Eu vou tirar pela capa do livro. Eu tenho uma criança de coparda, morena, e uma meninazinha noira. Então, estão de mãos dadas. O que eu posso observar aqui é que são amigas para sempre, né? É uma amizade aqui que tem de cambas para sempre, quer dizer, amigas para sempre. É uma amizade aqui entre duas meninas de cores diferentes, sem discriminação, sem nada. Então, aqui, observando a imagem da capa do livro, é a minha tradução, tá? e seu título sobre o que você acha que se trata a história. Então, a história está se tratando aqui sobre a amizade de... entre uma criança loira e uma negra, ou uma morena, né? Porque dizem que no... o moreno, né? Nós já temos... é cada uma, cada coisa que se tem nessa... um ser humano, né? Vamos lá. Vamos colocar... eu vou colocar o que eu entendi da capa. Sobre... com essa amizade... estou pegando a capa aqui... entre... uma... criança... uma criança loira... e outra negra. Pronto. Esse aí é a questão 8A, tá? 8A. Pronto, foi pra vocês. 8A. Agora vamos a 8B. Diz assim... a palavra... avino... destacada no ponto... é uma variação das palavras... no caso da palavra... cambas... na capa do livro. Assinale qual das alternativas... você acha... que corresponde ao significado... dessa palavra em português... no Brasil. Eu como... eu coloquei... vi as duas de mãos dadas... recorrendo... brincando... e alegres... eu coloquei amizade... que vem de quem? de amigos, né? Aí você diz assim... é um... é pai... irmão... ou é amigo? Amizade... vem do radical... amigo. Se eu tenho amigo... eu tenho a derivada... amizade... um substantivo... abstrato. Então... eu vou colocar... amigo. Toda gente junta, né? Vou afinar... no substantivo abstrato. Pronto. porque eu tenho a palavra... amigo. Vai pra vocês. Fechando o nosso livro... né? Como no início do ano... página 98... no início do ano... eu olhei... quando eu recebi meus livros... sei lá nesta... quando eu recebi meus livros... eu falei... gente... eu tenho... eu não tenho 365 dias... porque eu tenho feriado... eu tenho sábado... eu tenho domingo... eu não vou conseguir fechar os dois livros... eu imaginava isso, né? Mas eu nunca boto aquela... pra mim tudo impossível... não... eu vou tentar... vou continuar tentando... vou ver até onde... vou conseguir... então... o que que eu fiz? Eu tinha um livro de redação... mais um livro de gramática... com redação também... e nós começamos em... muito cedo, né? em aulas... tivemos que entrar... parar... e ficamos em filmagem... e fazia também os livros na... na filmagem da aula... e nas gravações das aulas... foram dadas as aulas... é igual você assistir... a minha aula agora gravada... é a mesma coisa... que a gente estava... trabalhando no início, né? a aula gravada... como muitos não assistem a aula... vão assistir a gravada... eu não esperava... dar conta dos dois... e nós fechamos o nosso... de redação... e fechamos agora... o nosso livro... trilha... com a página 98, né? no trecho do ponto lido... na atividade anterior... é possível perceber... a ausência de conjunções... pronomes... artigos... e pontuação... escreva os trechos... a seguir adequados... à variedade... do português brasileiro... nós temos várias... né? variedades linguísticas... e nós temos também... é... aquilo que a gente... significa uma palavra... para a gente... aqui no Rio de Janeiro... muitas vezes na Bahia... tem significado diferente... o paulistano... né? tem um significado também... diferente do nosso... parece... andou... ó... parece... andou lá... tratou toda noite... como é que a gente vai colocar... essa frase agora... em ordem... parece... andou lá... tratou toda noite... vamos colocar em ordem... podemos começar com o predicado... podemos... parece... vou colocar aqui... andou... organizar... para ver que está... lá... um tratou... vou colocar a noite toda... a noite toda... agora eu vou colocar de uma outra forma também... que eu aceito... essa é a 9A... eu não botei 9A aqui... deixa eu colocar um azinho aqui... agora eu vou colocar uma outra também... que é aceitável... tá? eu posso botar também... parece... que é o meu predicado... que é um tratou... que é um tratou... no sentido da coerência... andou... lá... a noite toda... muitas vezes uma palavrinha que a gente muda de posição... dá sentido à oração... aí... a 9A para vocês... vamos a 9B... quem está... roubar na lavra assim... quem está... roubar na lavra... assim... aí... tá fora de ordem... tá somando legal aqui, né? vamos colocar em ordem... já que é uma frase interrogativa... vamos conversar com o pronome interrogativo... quem... vou concentrar isso aqui... quem está roubando... quem está roubando na lavoura assim... na lavoura... assim... pronto... eu tenho português... aqui eu tenho outra língua, né? quem está roubando a lavoura assim... eu digo outra língua, gente... preste atenção... é a língua portuguesa de outro país, tá? não é a nossa... cada língua portuguesa... vocês podem perceber que o português... o português de Portugal... as pronúncias... muitas palavras você não consegue entender... principalmente quando eles falam correndo... ou... certas palavras que você não sabe o significado... miúdos... quando falam assim... tem mais... tem várias... palavras que são usadas... em... em Portugal... que você não fala aqui... é que torna-se até comum... que a gente leva para o lado da ofensa... e não é... se eu chamar alguém de miúdo na rua... se chama de criança pequena... mas se eu chamar de miúdo... vão logo me... me falar uma palavra indecorosa... por quê? pensando que eu estou... fazendo ironia... com os pequenos... e não é... é a linguagem... então você... quando você muda de país... ou você tem que trabalhar em outro país... você tem que se adaptar... aos meios da língua... a forma linguística... que eles usam... então é muito difícil... eles têm o hábito de falar... as palavras desorganizadas... mas está organizada... dentro da língua portuguesa para eles... para a gente ficar desorganizado... né... que nós temos várias regras... de concordância... regra do sujeito... praticado de complemento... toda matéria... gramatical... então diz assim... na B... 9B já foi... coloquei... nossa forma aqui... tá... agora vai 9C... e outra C... que lause... está me falar... mas está olhar longe... que lause... está nem falar... mas... olha o mais dele aí... as nossas orações... coordenadas... o oposto... adversativa... sem a pontuação... correspondente... né... então nós vamos colocar o nome... do personagem... do nosso... que lause... que para eles é nome de pessoa... né... é nome de pessoa... só que para a gente... a gente não tem essa... esse nome... está falando... está falando... comigo... vírgula... mas... tá vendo... eu tenho que botar a vírgula... da nossa conjunção... mas está olhando... falando... longe... vai para vocês... agora... vem a nossa questão 10... aí eles têm o nome... de que lausa... né... os americanos... John... Paul... para a gente... é a nossa forma... da pronúncia dos nomes... tanto que... um detalhe... muito importante... que a gente aprende... dentro do inglês... é que os nomes próprios... né... mesmo brasileiro... dentro do inglês... continuam os nossos nomes... tá... os nossos nomes... não mudam... a pronúncia... mantém sempre os mesmos... os nossos nomes... dentro do inglês... como eles mantêm o deles... né... na pronúncia... e nós vamos pronunciar sempre o nosso... isso eu aprendi muito... né... em inglês... dentro de faculdade... dentro da própria faculdade... e... eu mantenho isso até hoje... mas só que a gente não tem esses nomes... que lausa... ah... João... eu vou chamar de John... peraí... Ana... eu vou chamar de Anne... não... eu vou chamar de Ana mesmo... posso colocar a frase em inglês... e botar Ana... é o nosso nome... vamos lá... repique... tocou... o surdo... escutou... e o meu... coração... bolinho... hum... olha só a mistura... parece que tem um tamborim aí... né... um som de pagode... e o meu... cara... são bolinho... cuica... ah... não podia ser... tem uma palavra de cuica... aqui ó... cuica... gemeu... será que era meu... quando ela passou por mim... repitei... tocou... o surdo... escutou... e o meu... cara... samborim... será que era meu... quando ela passou por mim... então... vamos lá... no terceiro verso... o vocábulo... cara... samborim... que é a junção... coração... mais samba... mais tamborim... eu pensei logo em pagode... né... refere-se ao mesmo tempo... a elementos que compõem uma escola de samba... e a situação emocional em que se encontra o autor da mensagem... com o coração no ritmo da percussão... essa palavra corresponde a um... estrangeirismo... uso de elementos linguísticos originados... em outras línguas e representativos de outras culturas... é o que mais nós temos no estrangeirismo aqui dentro... né... quando vocês usam as palavras estrangeirismo... que vocês têm... principalmente... quando usa a internet... tudo online... né... Facebook... a palavra Facebook... WhatsApp... tudo estrangeirismo aqui dentro da nossa língua... ou o neologismo... que é a criação de palavras novas... e diz... criação de novos itens linguísticos... pelos mecanismos... que o sistema da língua disponibiliza... é uma gíria... ou pode ser uma gíria também... que compõe uma linguagem originada em determinado grupo social... e que pode vir a ser disseminada... no caso... em uma comunidade mais ampla... ou podemos dizer que é um regionalismo... ou ser palavras características de determinada área geográfica... ou podemos dizer também que é um termo técnico... será? dado que designa elemento de área específica de atividade... e agora... vamos ao poema de novo... e agora José... quem pode me... me ajudar nessa? é um estrangeirismo? é um neologismo? é uma gíria? é um regionalismo? ou é um termo técnico? nós temos... repique... tocou... o surdo escutou... e o meu coração... ó... coração boninho... significa o coração... mais tamborim... no caso é mais samba, né? é como se fosse uma escola de samba... um grupo de samba... gíria... essa gíria... eu não conheço... cuíca gemeu... quer dizer... cuíca gemeu... cuíca faz aquele barulho, né? quando... puxa uma corda de dentro... faz um barulho... será que era meu... quando ela passou por mim? será que era... será que era meu o quê? será que era o meu coração... que batia tão forte quando ela passou por mim? então vamos lá... você tem estrangeirismo... você tem neologismo... gíria... regionalismo... eu tenho um técnico... nós estávamos trabalhando na segunda-feira sobre neologismo... lembram? todas as palavras criadas... palavras novas criadas... bom... carassamborim não é um estrangeirismo... não existe na língua inglesa... ou seja... em outra língua... a palavra cara... cara... carassamborim... nunca vi... nunca vi... e geralmente existir... vai ser de forma diferente... vai ser escrito em inglês... de uma forma diferente... aqui foi a junção... juntou umas palavras para formar... a língua portuguesa e criar... uma nova palavra que a gente não... conhece... não é uma gíria... e nós estamos trabalhando com uma palavra desconhecida... uma palavra criada... criada... para esse momento... então não é uma gíria... não é um estrangeirismo... né... se eu dissesse que é um estrangeirismo... seria uma palavra... que veio de outra língua... habitar aqui dentro... eu posso dizer que não é um regionalismo... dentro do nosso país... eu nunca vi... nem no interior... juntar... muita gente... há hábito de falar... quando a gente diz assim... voz mercê... ah... quando chegou a voz mercê aqui... nós temos novelas... de época... de interior... eles ainda utilizam voz mercê... juntou, né... e outras palavras também... quando você pronuncia... você fala assim... de repente ele saiu da sala... de repente... aí tem gente que escreve de repente tudo junto... por quê? porque ele fez a pronúncia... tudo junto... ser regionalismo... e a forma correta é de... de repente... aí fala tudo junto... de repente... aí o hábito... por como você fala assim... você vai escrever tudo junto... e não é... e tem também termo técnico... que seria mais termo de bula, né... de você montar alguma coisa... que são as palavras técnicas... para você conseguir montar algum... aparelho... e até usar o teu próprio celular... o manual, né... com termos técnicos... uma... uma bula de remédio... as bulas antigamente... vinha muito... termos técnicos... o pessoal lia... relia... e trilia... e não sabia nem o que que estava lendo... não sabia o que que queria dizer as bulas... aí é a obrigação, né... agora é as bulas... elas vêm... para a gente... já há um bom tempo... legível... né... porque houve... um questionamento sobre isso... pessoas têm acesso ao estudo... e não tinha como traduzir... sem saber o que que estava tomando... mesmo pegando os remédios grátis... em ambulatórios... não sabia o que que estava tomando... ficava... a risco... a mercê do médico... e dava até... caixas grátis... e hoje... você compra um remédio... o médico passa um remédio... é sempre bom ler a bula... eu sempre leio todas... a bula... né... o que que causa... o que não causa... quem tem problemas assim... assado... pode tomar... então isso tudo é importante... e as bulas hoje... elas vêm... bem legíveis... acesso... para todos... todos têm acesso à bula... todos conseguem entender... o que vem escrito na bula... então a gente foi tirado... muitos termos técnicos... não tiveram alguns... mas tem que manter... por causa da forma... do remédio... mas... as... as explicações... ao paciente... estão bem legíveis... né... então nós temos... termos técnicos... aqui no Samboni... por a Samboni... não... nós temos regionalismo... também não... quanto a falar... juntar as palavras... falar tudo junto... é o hábito da língua portuguesa... né... você fazer a pronúncia... o pessoal fala rápido... e fala tudo junto... gíria... não conheço como gíria... neologismo... sim... uma matéria... uma palavra... nova... criada... que não existe no dicionário... e foi criada... para que pudesse organizar... esse pequeno poema... e um estrangeirismo... também não... teria que ser uma palavra inglesa... uma palavra espanhola... porque é uma... palavra francesa... em que... entraria para a gente... né... como uso aqui... como antigamente... há um tempo atrás... eu usava muito a palavra... shampoo... né... então era shampoo... CH... e dois O... no final... nós estamos no livro... no... no rótulo... né... do vidro... até hoje... shampoo... é um shampoo americano... e todo mundo... sempre escreveu shampoo... de forma... americana... palavras... americanizadas... e hoje... nós colocamos... o nosso shampoo... no dicionário... com X... que termina U... então... shampoo... com X... e final U... não shampoo... e... isso é palavra... sim... americana... estrangeirismo... e todo mundo... quer ter o hábito... né... de usar... estrangeirismo... acha mais chique... mais bonito... mas não é... nós somos brasileiros... língua portuguesa... e a nossa língua... é a língua... mais difícil... de se aprender... não é fácil... é a língua mais difícil... e até o americano... ele pode... usa a língua do povo... né... o inglês... de rua... ainda tem um outro inglês... que é o inglês britânico... né... que a gente aprende dentro da faculdade... então... eles também... tem pronúncias diferentes... tanto o inglês... e o americano... e aí... então você vai ficar falando shampoo... eu sou brasileira... e assim vai... ou das palavras... né... como xerox... vou tirar uma xerox... você vai tirar uma xerox... americanizada... eu vou tirar uma xerox... portuguesada... então... é isso que a gente tem que observar... saber diferenciar... você pode usar os dois... os dois estão corretos... tanto que a xerox... já entrou no nosso dicionário... tá... o shampoo... não... no dicionário inglês... mas o shampoo comum... já entrou pra gente... e a xerox... e xerox... todas as duas são... acertos... então... no nosso dicionário... então vai entrando aos poucos... as palavras que nós vamos trabalhando... hábito de uso... algumas... a gente vai colocar no português... outras... a gente coloca... só na pronúncia... como xerox... e xerox... e xerox... e xerox... e xerox... tá... é só colocar um acento... para que a gente possa diferenciar uma ou outra... mas todas as duas estão no nosso dicionário... estão corretos... então... nós temos aqui... a palavra... cara... samborim... é uma mistura... de tamborim... com samba... e coração... que você coloca o coração... para redigir... para fazer... escrever... as músicas... né... as músicas... que levam... quem gosta de... pagode... de samba... de carnaval... a gostar... da letra... e com isso... a gente tem uma... várias palavras novas... então... nós temos a opção... aqui da 10... a opção... B... tá... que nós estávamos... ó... opção... B... o nosso... neologismo... ok... peguem para mim... o meu caderno agora... vou deixar uma atividade para casa... já são antes... a gente só tem 10 minutos... é uma atividade que vai cair na prova... para a gente fechar antes da prova... na segunda-feira... antes da provinha... vocês vão fazer a prova depois da minha aula... né... começar a fazer a tarde... vão ter um prazo certo... para fazer... mas não esqueçam... que vocês não vão ter uma semana para fazer... se não me engano... é 24 horas... mas isso aí... o horário... o tempo... é com a coordenação... tá... mas nós... oi... vamos... fala... Nicolas... Nicolas... o único problema nosso... de... prova para te dar... é os pontos que você acabou de fazer na hora... tua nota na hora... a gente tem que colocar... resposta na prova... então... a gente quando coloca a resposta... e você termina a sua prova... a... você automaticamente já recebe o quanto você acertou... os pontos... a tua nota... quanto você tirou... e essas notas depois vem para mim... a... eu não tenho como... colocar redação... na... na prova de redação... então... a única coisa que eu trabalho... eu não tô falando... é fazer redação... tô tentando que vai cair... a matéria de redação... lógico... a prova de segunda-feira é português... depois vocês têm a prova de redação... a interpretação de texto... você trabalhando toda a interpretação de um texto... você tá trabalhando em redação... redação entra contos... redação entra crônica... narrativa... entra tudo... então... o que que eu fiz... vocês têm uma interpretação de texto... ler... releito e ler... prestem bastante atenção... e vão fazer minha provinha de redação... tá... só não coloquei texto para vocês redigirem... que a plataforma não corrige texto... quem tem que corrigir é o professor... aí eu tenho que dar separado... mas aí só posso organizar... dez respostas... e não estão fáceis... para quem estuda, tá... mas para quem não estuda... não assiste a aula... não pega o livro... não escuta o que o professor fala... vai ficar difícil... muitas vezes, Nicolas... a gente aprende... e aí... e aí... e aí... e aí... e aí... eu acho que... então é... ela caiu... Obrigado. 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 Estou com a internet, a Vivo não caiu, continuei conectada, né, entrei na tela aqui, estou conectada, estava conectada, e a tela dizia que eu estava sem conexão de rede. Não entendi. Isso é bom para quem entende, né, eu não entendi por que eu estava conectada e estava sem conexão de rede. Então, eu tive que voltar e estava escrito lá, depois entrou, voltei a tela inicial, tive que voltar a tela inicial, mas aí eu não voltei não, eu cliquei logo direto na aula. Aí não queria entrar e tive, não teve jeito, voltei lá no e-mail para poder entrar. Olha só o percurso que eu fiz, o tempo que eu perdi, ninguém merece, né? Olha só, minha aula termina 11h10, são 11h07, é o tempo que eu perdi. Vamos lá, gente, atividade de revisão para casa. Coloquem para mim rapidinho, vamos ver se vai dar aqui. Agora, eu vou misturar, vou pegar o caderno aqui. Vamos lá, para casa. Coloquem a data hoje, está para casa, número 1, classifique, vou misturar tudo, hein? Os períodos, classifique, os períodos. E as orações abaixo. Você vai classificar os períodos, se é coordenado ou subordinado e depois classificar a oração, tá? Eu sei que podia dar uma só, porque se é coordenado ou subordinado, mas eu quero saber se vocês estão reconhecendo os períodos certinhos. Então, classifique os períodos e as orações abaixo. A A, primeira oração, vamos lá. Chorava de emoção. Chorava de emoção. Letra A, chorava de emoção. Vírgula. Hora. Ia de alegria. Ia de alegria. Tem muita oração na minha prova. B, um B agora. Sente-se. Vou colocar. E espere um pouco. Vem para vocês. Se está acelerando, hein? Esse tempinho eu perdi aí. Vocês estão me fazendo falta. Vamos colocar mais uma. Um pouquinho. Eu vou colocar. Não faça barulho. Não faça. Barulho. Vírgula. Pois. As crianças. Estão dormindo. Ok. Para vocês. E. Continuando. Dê a bicicleta. Dê a bicicleta. Dê a bicicleta. Dê presente. A seu filho. Vírgula. Que ele ficará feliz. Vírgula. Que ele. Ficará. Feliz. Ok. Eu vou botar a última aqui. Gente, eu não vou dar tempo. Eu tenho que ir para outra sala. Ainda tem que pegar. Mais uma aulina. Oito, dois. Deixa eu colocar mais uma. Não cabe não, tá? Tem que terminar. Segunda-feira. Mas a gente já fazia ensaio e corrigia na hora, hein? Na hora. Deu uma promoção. Ah, não. Eu já botei um D a bicicleta. A viagem foi cansativa. A viagem foi cansativa. Eu posso colocar também na, pra vocês, um exercício lá, né? De uma revisão. Lá na plataforma. Fazendo um formulário. A viagem foi cansativa. Vocês fazerem isso no final de semana. Hoje, segunda-feira. Antes da prova. A viagem foi cansativa para as crianças. Vírgula. Vírgula. Mata um ponto de vírgula para mim. E elas precisam... Um ponto de vírgula. Elas precisam... Para descansar, né? Elas precisam vírgula. Pois... Vírgula. Dormi. Um ponto. Foi para vocês. Eu vou completar o restante com o exercício. Atividade de revisão na plataforma para vocês. Só que lá a gente tem que botar questões de marcar. Eu queria dar uma série só de orações. E um exercício também de crase. Vou tentar botar umas duas ou três questões lá. Boto o texto longo, o parágrafo. Para poder entrar bem. Bastante orações. Para continuar esse exercício. Eu não sei se vocês vão ter mais aulas ainda. Mas eu vou encerrar aqui. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.